E está acontecendo do dia 1º de junho e vai até o dia 5, próximo sábado, a Semana Mundial do Meio Ambiente. E dentro dessa semana, algumas ações serão realizadas por parte da Secretaria aqui na cidade de Pedreiras. Bom, Santos, a Secretaria do Meio Ambiente do município de Pedreiras, ela tem feito muitas ações não só agora pelo motivo da Semana Mundial do Meio Ambiente e do Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde o início da nossa gestão, da gestão da prefeita Vanessa Maia, nós pegamos alguns pontos que têm atingido diretamente o pedreirense, certo? E um deles é aqui o Bosque Seringal. Nós sentimos essa necessidade de estarmos trabalhando no Bosque Seringal para revitalizar esse local, porque nós sabemos que aqui por muito tempo foi abandonado. Está a situação que vocês estão vendo aí, um espaço desse aqui, é muito triste. Você que mora aqui no bairro Seringal, você é pedreirense, e vê a situação do Bosque Seringal dessa forma. Então, desde o início da gestão da prefeita Vanessa Maia, nós estamos fazendo ações como essa para tentar resgatar esse local, certo? Como vocês estão vendo. E também nós, logo nos primeiros dias da semana, nós fizemos uma reunião com os proprietários de carros de som, através de muitas denúncias de pessoas que visitam o nosso centro comercial, e bastante zoada dos carros de som, porque havia uma desorganização, porque os carros iam em direção à Trisidela do Vale e voltavam em direção ao Engenho. Então, havia um conflito, então, muita zoada. Então, nós fizemos essa reunião e entramos em acordo com todos os proprietários, onde eles acordaram que eles vão estar fazendo o seu trabalho, certo? Mas o carro deles só vão poder estar com o som ligado, em sentido, pegando ali, atravessa Otávio Passos, que fica ali próximo à Praça do Engenho, depois da Assembleia de Deus, em sentido à Trisidela do Vale, até a ponte, certo? Então, descendo, em sentido à Trisidela do Vale, o carro pode ligar. O carro, ao retornar à ponte, em sentido ao Engenho, até atravessa Otávio Passos, o carro não vai poder estar ligado o som. Então, entramos com esse acordo com eles, todos aceitaram. A população agradeceu essa iniciativa da prefeita Vanessa Maia, através da Secretaria de Meio Ambiente, e também, para finalizar a semana, nós estamos com algumas ações na zona rural, certo? Onde nós vamos estar dando palestras de educação ambiental. Então, a equipe toda da Secretaria de Meio Ambiente vai estar visitando a zona rural, para estar dando agora essas palestras de educação ambiental, para fazer a nossa população entender que nós precisamos, nós necessitamos resgatar, cuidar do nosso meio ambiente. Secretário, só voltando aqui na questão do carro de som, a Secretaria de Meio Ambiente dispõe de algum aparelho que monitora a situação dessa classe? Sim, sim, nós entramos em acordo, todos os proprietários entraram em acordo, porque a altura permitida é 70 decibéis, certo? Então, nós vamos estar monitorando. A ação de imediato é educativa, certo? Nós vamos ter aí aproximadamente 30 dias acompanhando eles, mas eu acredito que nós não vamos ter nenhum, nenhum deles vão descumprir, porque até porque foram acordos deles e muitos gostaram dessa ação. E para a gente finalizar, neste momento está acontecendo aqui no bosque, o projeto Meu Bosque Legal. Secretário, qual a importância de estar trazendo esses moradores aqui do bairro, depois de 50 anos, eles que participaram desde o início aqui das primeiras mudas de seringa, e neste momento eles estão participando aqui da revitalização. Qual a importância disso tudo? Sandra, é emocionante a gente ver uma situação dessa, a gente vê um senhor de 81 anos se prontificar, vir aqui no Bosque Legal plantar sua muda e dizer que vai nos ajudar a vigiar para que as pessoas não entrem aqui e pisem nas mudas, animais não vêm entrar e estarem pisando. Então é muito gratificante a gente ver o amor dessas pessoas a esse local, local este que está por muito e muito tempo abandonado, e estava prestes a acabar. Certo? Então nós ficamos felizes com ações como essa. Antes a gente via a Secretaria de Meio Ambiente, mas uma secretaria onde só cobrava da população. Mas hoje nós estamos aqui, plantando nossas mudas, fazendo nossa parte, fazendo com que a população venha a entender que é importante nós termos um lugar como esse no centro da cidade. Então nós estamos muito felizes mesmo, nós acreditamos nesse trabalho. Muitos dizem que as mudas não vão crescer, mas nós acreditamos que vai sim, porque vai ser cuidado, vai ser observado, e tudo que é cuidado vai para frente. Deus vai abençoar e futuramente nós vamos ver a sociedade de pedreiras vai ter um local para estar visitando, um local agradável.